Então, rapaziada... Porra... Carinha... Rapaziada... Vamos em vidizão, bora! Agora foi, porque eu não tô acostumada, né, que sou descrito aqui, né? Vamos lá! Ah-ha-ha! Perdoem a qualidade do áudio. Por um descuido, ficou com chiadeia. Ah-ha-ha-ha-ha! Bora, rapaziada! Bora! Meu Deus! Rapaziada, bike diferente, tá ligado? É uma bike diferente, tá ligado? É uma bike diferente, tá ligado? Tá ligado? Por enquanto tá cheio. Agora tá cheio. Vamos esperar o negócio ali. Rapaziada, vai ser um vlogzão insano, entendeu? Eu não vou gravar nenhum voltando, tô ali na cidade, entendeu? Que eu vou... Tipo, como? Na hora que tu compra um ingresso ali, tá ligado? É isso aí. É isso aí, vamos lá. A gente vai ver se compra um... Um ingresso ali, entendeu? De noite é um avião no cinema. Eu vou gravar pra vocês lá também um pouco. Vai ser um vlogzão, rapaziada. Eu vou gravar o hino, entendeu? Tô acabando doendo aí. Tá ligado? Ó, prendi, velho. Prendi. Aí, ó. Eu coloquei na muito pesada sem querer. Eu voltei, ó. Só usar esse aqui. Voltei, agora foi. Pode ir. Eu tô só animado aqui. Troquei de bairro com ele ali, ó. Tá ligado? Troquei, rapaziada. Troquei de bairro com ele. Vambora! Se quiser, não. Chega o áudio de bairro ali. Vambora, bora. Mas é assim, vindo a cação do mal, tipo, ó. Pelo espírito, né? Vamos jogar um arroz na rodo, assim. Para de gravar. Tine, pega a massa. Pega a massa. Pega a massa. Que sou da massa. Tio. 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 O filme está ali, Júnior? O filme está ali ou você não viu, não? Entra aqui, Júnior, para aí. Está ligado? Não, estou. Fiquei na frente. E aí, rapaziada, bora lá, até de noite. Rapaziada, é isso aí, entendeu? A continuação do vídeo aí, está ligado? Não sei nem se está pegando eu. Está ligado? Estou com meus manos. Dá um salve aí, gente. Vocês estão arrumadinhos, está com vergonha? Júnior, pô. Está, eu vou falar o que você fala, irmão. Você cara está arrumando? Não, está com vergonha, rapaz. Já estou gravando nós três aí. Meus criados, aliados. Você já riu, pô. Para, que nem está tão forte. Pô, que não? É um aluno. Aonde não vai, Gabriel? Pode falar, né? Ó, é mais forte. É, lógico que pode, é. Por que que não pode? Sim, é, pô. É, pô. Não sei nem se está pegando nós. Mas isso aí. Daqui a pouco eu vou gravar mais aí, rapaziada, e é isso. Novinho. Tá, me ensinou a gostar. De jeito agora. Valeu. Rapaziada, estamos aqui, filho. Olha lá. Não sai. Gabriel, só dá uma beleza aqui, Gabriel. Galera, eu tinha colocado pequenas partes do filme no vídeo, mas por conta de direitos autorais, precisou ser removido. Fiquem com o pós-filme. Rapaziada, já assistimos um filme, entendeu? Já assistimos um filme. Não sei nem se vocês estão ouvindo minha voz, mas já assistimos um filme já. Aquele jeito. Vai, tá muito bonito, olha só. Vem aí. Vai, vai, vai. Vai, tá bonitão. Esquece. Esquece. Vai, tá bonito. Vai, tá bonito. O filme foi brabo. Olha tudo, Gabriel. O filme foi brabo, não foi. Trancamos. Ah, não dá um susto. Passou aqui, passou nada, nada. Nada. Toma, aquela hora que você está com o curso junto, velho. Foi que estava na parte dele? Mano, eu nem lembro já. Só sei que eu... Acho que foi no começo. Foi na parte que ele estava lá. Será que estava na parte... Na parte que ele estava ficando os botas e o cordão levantou lá. É, que ele estava lá na funerária. É, foi lá mesmo. Aí ela não estava todo mundo conseguindo sair da conexão? Mas juninha, aquela parte lá do maluco subir nesse carro e voltando do banheiro, mano. Falei, caralho, não é por isso que você pega o Ita Real. Não é possível, mano. Eu fui muito brabo, velho, muito brabo. Mas foi brabo o filme, eu fui brabo. Caralho, velho. O maluquinho ali... Depois, o maluquinho aqui foi grafo. Porque o maluquinho dá pra falar, porque a rua estava vazia, né? Dá pra escutar tudo o que estava falando. Aí eu estava procurando. Depois eu vi o maluquinho com sorrisinho, que você tomou susto. Eu estava com o gabato tremendo. O maluquinho brotou na rua ali, na janela, né? Caralho, velho. O filme muito brabo, velho. Que louco. Nossa, ó. Quem que é isso aqui? Nossa, trajado. Caralho, o maluquinho. Caralho, não. Eu escutei. Eu estava incrédulo. O cara está... Todo mundo de Nike. Só para que está de lá lá. Tá ligado? Mas você entendeu? Eles falaram para eu não vir muito arrumado, mas porra, não deu, né, mano? Eu sou vim de cueca, eu fico bonito. Não, não. Eu já olhando para você. Não, eu sou vim de cueca, eu fico bonito. Tá ligado? Qual é, rapaziada? Turvão? Pode, não. A gente está achando que ele é imortal, só porque ele resistiu a invocação do colis 3. Ou... O 3 é o mais brabo. Apaziada, tá ligado? Vou encerrar esse vídeo aí, mano. Ficou certo? Ficou brabo aí desde o começo lá. Que eu roubei a bike do mano aqui. Roubei não, né? Falei que... Ficou no próximo que a gente vai ver aí. É, pô. Caralho, não faz isso não, mano. Tem um cara vindo ali. Próximo filme que a gente vai ver, eu vou gravar também, se basta e faz. Dependendo do dia, vai passar... E, rapaz, será que eu gravo depois? Não, pera que... Não, mas o universo é muito sério mesmo, assim, porra. Tem uma baixa aqui, tem um susto lá, mas eu fiz a cruz. Pô, calma, calma. Calma, Gabi, olha lá. O cara estava do lado, ele olhou. Ele olhou, ele fez a cruz, viu? Ele falou assim, ele falou assim, é o fim, é foda, ele vê. Mentira. Ele falou isso mesmo? Calma, Gabi, olha lá. Você fez o nome do pai mesmo, Senhora da Cruz? Esse pessoal bom aqui, ó. Caralho. Vai, vai, vai. Ele matou o pai mesmo? Caralho, velho. Nossa. Sangue frio. Quem que é? Toma chão perto dela. Ninguém. Gabi, olha lá, tá comendo ele é maladura. Salve, Márcia. Vai levar dura agora, hein? Vou gravar. Se levar, vai estar gravando. Vai levar dura. Grava aqui, minha descida, né? É, eu tô gravando. Lógico. Rapaziada, aí, ó. É ambulância. É ambulância. Mas tá em credo também. Aí, ó. Vai pegar. Rapaziada. Próximo que a gente vai lhe vender com... É que... Velhozes? Não. Vocês não são bilíngues. Vai ser... Faster, Furious. Fai. É, Faster, Furious. Faster, Furious. Faster, Furious. Caralho. É lanche? Faster, Furious, 9. É lanche? Esse daí? 9. Eu sou inglês. Tá ligado? É inglês, mano. Agora eu acho que ela não é tem credo. Feliz ou ambulância? Gabriel, mas você tá devendo aqui. Não, porque lá é... Acho que é o zone mesmo. E é o zone aqui lá, é? Ih, Gabriel. Tá bacinha ou zone? É que tem um azul, pô. Tem um azul no... Então a gente vai ver aí, entendeu? É o zone, é o zone. Quando lançar, depois de um dia a gente vai brotar. E eu se falo, gravo. Então o Gabriel fez o nome do pai. Não da cruz, né? Ah, agora tá com mais clareza. Aí, ó. Esse aqui é o Tomy Shelby 2? Dá uma de Tomy... Não, eu também não. Dá uma de... Esse aqui também dá uma de Tomy Shelby 2? Esse aqui. Mas trancou também, né? Ah, caô. Não, não, não. Não, Juninho. Tá com shampoo ali? Não, shampoo não. É, shampoo não. Esse aqui dá uma de Tomy Shelby, ó. Mas cê trancou hoje, né, negão? Cê vai falar que cê trancou. Tranquilo, frio, não. Aí, meu irmão. E aquele sustinho que cê viu? Só por 10, deu dois. Agora foi os homens e... Ó, deu dois, tu dois, tá na rodada, porque esse aí. O maluquinho foi no banheiro, aí voltou. Ele subiu a escada lá do cinema, lá. E tava passando uma cena demoníaca. Falei que não falaram mais essas palavras, vou parar de falar. Só por causa desse filme. Não, Juninho. Juninho, o que que eu falei pra você lá no cinema? Ó, fé, falei assim, ó, vou parar de ficar falando essas palavras, velho. Chega, Juninho fala do nada. Ó, ele errou o gol do FIFA. Ele, demônio. Falei, mano. Caralho. Pô, é você, você que é foda. Caralho, tem lotado. É, gente, vambora. Bora no gaúcho. Rapaziada isso aí, entendeu? Não sei se gravar mais antes, quando tivesse que ficar chegando, mas acho que não. Certo. Mas se for videozão, entendeu? Eu roubei a bike do... Fala, não roubei. Aí o YouTube vai e coisa o vídeo. Foda, viu? Mas é isso. Não, pula, gata, só nem corta. Por que, meu? Gata, 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 dê. Se eu tô... Se eu ver que você fazia no sinal da cruz, eu ia cair, eu ia matar o de rindo aqui no cinema lá, velho. O moleque viu mesmo, carro? Viu, viu, não, não. Mas que foi com a menina dele. Caralho, velho. Esse troco, entendeu? O vídeozão foi esse. Dá um salve aí, galera. Valeu. Sobe aí. Sobe aí, negão. É o negão andando bem da rua. Ele tá achando que ele é... Que ele é o quê? Ele é... Vai, ele não sobe aí, Gabriel. Já deu, vai. Sobe aí. Ele atravessa as coisas. É. É, ele é o... Quem quer, meu raro? Ninguém. Não, ninguém atravessa não, Gabriel. Ih? É a... Lince Negra. Ô, boba. Ai. É o Brian. Droga. É o Brian. Caralho, caralho. Foda, hein. Ô, não, não é nada pra cima, rapaz, já. Tô passando em frente de cemitério aí. Tá o tubo. Quê? Que filho? Ah, tá. Eu te digo que eu ia falar o túmulo, cara. Eu tenho que entender ele falar isso. Ô, tá maluco. Que que é tá maluco. Falei o quê? É nem a igreja de frente, pô. É, tem a igreja, é, pô. Mas então, rapaziada, valeu. Caralho, esse vídeo cobrava. Valeu. É, tem a igreja, 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 tem a igreja Obrigado.